Música Fala galera, aqui é o Vini, trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre coisas que poderiam ser melhoradas para uma continuação ou terceira versão de Pokémon Saimun Essas coisas em especifico seriam funcionalidades que foram adicionadas agora em Saimun E elas poderiam ser melhores na minha opinião, então eu vou dar meus argumentos falando o que poderia ser melhorado E também aí no canal eu trouxe vídeos sobre funcionalidades removidas em Pokémon Saimun E também as melhores adições de Saimun, os vídeos estão aí no canal, confiram lá Primeiramente eu gostaria de falar sobre os Trials Não é que eu não goste deles, eu acho eles tão legais quanto os Ginásios Então tanto um quanto o outro eu não me importo em qual teria nos jogos Pra mim os dois são legais Porém os Trials tem algumas falhas que eu gostaria de apontar aqui Que muitas vezes eles são alguns challenges que acabam sendo meio simples Mas isso não é o real problema que eu tenho com eles Mas eu sim acho que uma maioria que poderia ser feita é deixar eles com um puzzle mais interessante e complexo Em relação aos Totens, eu não tenho o que reclamar, eles estão numa dificuldade bem interessante Muitas vezes eles fazem umas estratégias bem boas, então os Totens eu gostei bastante Eu não tenho do que reclamar deles E o ponto principal que eu gostaria de reclamar é sobre a última ilha do jogo, a Pony Island A partir de agora vai ter alguns spoilers aqui Então se não jogou ainda, não assista essa parte do vídeo de Pony Pra alguns segundos aí na frente Que é o fato de que quando chegamos lá Nós encontramos a Mina, que é a Trial do tipo Ferry Mas ela não tem um Trial, ela simplesmente não dá o Zemove e vai embora E também tem o Trial do tipo Dragão que não tem um Capitão É simplesmente enfrentar uns Jungmou e Hakamou E de por último o Toten Komou lá e pegar o Crystal Então eu acho isso meio, sabe, eles parecem, dá a impressão de que eles ficaram com preguiça De desenvolver Trials pra aquela ilha ou ficaram sem ideias Então resolveram colocar uma Capitã e um Trial lá pra poder ter mais formas de dar o Zecrisal pra gente Os Zecrisals de tipo diferente Sem se preocupar muito em fazer algo interessante, né Ou ter algum puzzle, já que o Trial Dragão é simplesmente andar pra frente e enfrentar o Pokémon E quando a Mina aparece ela só conversa um pouquinho com a gente Dá o Trial, nem batalha nem nada Ela só dá o Cristal e vai embora Então eu acho que eles poderiam melhorar isso, né Ainda mais se for uma continuação, dá pra desenvolver melhor, né Falar que o tempo passou e eles inventaram alguma coisa nova pra colocar lá Ou se for uma terceira versão, eles arrumem alguma forma alternativa De apresentar esse Trial e a Mina De algum jeito que fique interessante e não pareça que eles ficaram com preguiça de fazer alguma coisa Agora eu gostaria de falar dos S.O.S. Battles, né Pra quem não sabe, S.O.S. Battles é aquele momento em que o Pokémon chama um aliado para a batalha e você enfrenta os dois, né É algo que eu não gostei muito Quando anunciaram eu achei interessante porque, né, dava a impressão de que seria algo exclusivo dos Totes, né Que seria algo especial e interessante Mas eles colocaram isso pra todos os Pokémon Eu respeito isso pelo fato, né De que dá pra gente fazer Shiny Hunt por isso É, por esse método, né E é o principal método do Shiny Hunt Então, né, eu respeito isso porque Shiny Hunt é algo interessante de se fazer e é legal Mas acaba irritando, às vezes, né O Pokémon ficar chamando outros Tipo, você quer batalhar com o Pokémon Deixar ele com vida baixa e capturar ele Aí vai lá na hora de tacar a Pokébola Vem, ele chama um aliado E você não pode tacar o Pokémon, ela tem que derrotar o que ele chamou Pra poder, então, né Poder capturar ele Então, isso acaba sendo meio chato, às vezes Ou você pensa que quer derrotar o Pokémon Você deixa com vida baixa, ele chama mais Você derrota o outro, ele chama mais Aí não acaba nunca Então, acaba sendo meio estressante, né Tem que ficar enfrentando vários Pokémon Mas é algo que eu respeito Mas eu, sinceramente, não consigo pensar numa maneira De deixar isso melhor, né Porque Se tirar o... Poder chamar o Pokémon tira o método de Shiny Hunt E eu não quero que isso aconteça Diminuir a frequência Até pode ser, né Já que tem as Adrenaline Balls Pra aumentar a frequência Então, normalmente, a frequência poderia ser baixa Ou até nula E a Adrenaline Balls seria o único método De poder ativar isso Seria bem interessante E por último, eu também gostaria de falar Dos Battle Royales Eu acho que eles poderiam ser mais explorados Durante o jogo Já que nós só participamos de um, né Durante a história Apenas uma vez, né Pra nos ensinar Como esse modo de jogo funciona Em questão, né Da gente ir lá na Royal Avenue E desafiar, né O pessoal pra Battle Royale lá dentro Eu acho interessante Tem um nível de dificuldade interessante O pessoal usa bastante Mega Evolução lá E eu achei isso bem legal Mas eu acho que poderia ser explorado Durante a história do jogo Em outros momentos, né E não ser só limitado A ser lá na Royal Avenue Eu acho que seria super interessante Por exemplo Se em algum momento do jogo A gente fosse abordado Por três Team School Grunts E eles nos desafiassem Pra um Battle Royale Eu acho que seria super legal E não seria nada muito É, muito apelativo, né Já que em Omega Rubio e Alpha Safira A gente enfrenta Uma horda de Grunts Da Team Aqua Ou Magma Dependendo da versão, né A gente enfrenta cinco Pokémon Porque a gente não poderia enfrentar três, né Acho que seria até mais fácil E seria bem divertido O modo de Battle Royale Quando eles anunciaram Eu curti bastante Eu achei a ideia super interessante No anime do Yu-Gi-Oh! Eles já fazem bastante isso E foi o que eu fiz Eu associar E acabar gostando, né Mas voltando pra Pokémon Eles poderiam ter explorado mais Infelizmente eles não fizeram isso Eu fiquei bem decepcionado Nesse aspecto Mas eles tem chance De consertar isso ainda Espero que eles Deixem os Battle Royale Mais interessantes E possam até alterar as regras, né Porque eu acho que não é muito legal A regra de quando Alguém perder todos os Pokémon Pro real acaba Eu acho que deveria ser o último Que tiver Pokémon Eu acho que seria mais interessante Vendo por esse lado Então galera Era isso tudo que eu tinha Pra falar aqui nesse vídeo Essas eram as minhas Críticas, né E coisas que poderiam ser Melhoradas Para uma continuação Ou terceira versão De Pokémon Com o Simon Comentem aí Se tem algo Que vocês gostariam Que fosse alterado Ou se tem Algum argumento Em relação A algo que eu falei Então Obrigado por assistir aqui Dê um like se gostou Se inscreva no canal Para continuar acompanhando os vídeos É isso aí galera Falou Transcrição e Legendas por Querida Criança